Por agora a gente destaca a má venda de soja avulsa feita pelos Estados Unidos e reportada hoje pelo Departamento de Agricultura do país. Depois de oito dias sem fazer novos registros de vendas para o exterior, os Estados Unidos agora registraram uma nova comercialização. Vamos acompanhar então de que volume foi esse. Veja que 123 mil toneladas da soja foram vendidas para a China nesta última quarta-feira. Dados portanto divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando portanto que apesar desses últimos dias não terem havido registro de nova comercialização, a soja norte-americana continua com uma demanda muito elevada em todo o mundo, em especial a China.